Eu sei que hoje, 12 de maio, possivelmente você pode estar comemorando, fazendo um churrasco na sua casa, hoje é das mães, mas hoje eu tenho um desabafo pra você. Mãe, a culpa é toda sua. Toda vez, pessoal, eu me lembro até hoje, que eu subia em algum lugar e minha mãe falava assim, menino, não sobe aí que você vai cair daí. Eu caía do lugar. Por que você faz isso, mãe? Menino, não faz isso que isso vai dar errado, você vai levar a ferro. Acontece. Eu não sei que tipo de superpoder que a mãe tem, mas se ela falar que uma coisa vai acontecer, vai acontecer. Então, não faça. Eu sei que muita gente tem uma mãe só, muita gente, infelizmente, não tem nenhuma mãe, mas eu tive duas mães. Nossa, Marcio, você é abençoado demais. Você teve duas mães? Eu tenho uma mãe branquinha e uma mãe mais moreninha, mais pretinha. Tanto é que eu sou pretinho, né? Vocês já viram. Mas imagina só a situação. Ser criança, tá querendo fazer alguma coisa errada. Aí tem um laser, tem um scanner de um lado e um do outro. Aí você coloca o pezinho do lado assim. Essa aqui não viu, mas outra viu. Menino, não faço não. O pessoal falava assim, Marcio, você foi criado com vó. Eu falei, não. Eu fui criado por duas mães. Meu Deus. Gente, eu sei que muita gente vai ficar chateado com o que eu vou falar aqui agora. Mas é verdade. Mas é verdade. Mesmo tendo duas mães, eu nunca tomei uma surra. A culpa é de vocês, pois eu mereci e deveria ter tomado. Mas não, tem que ir lá conversar. Não, menino. Não faço não, não sei o que. Gente, eu não sou contra. A gente corrigiu os nossos filhos, não. Eu acho que, assim, por ser tão boas, elas nunca me bateram. E não foi por falta de precisar, não. Realmente eu precisava mesmo. Pessoal, eu vou falar pra vocês uma coisa muito séria. Muitas vezes eu via nas minhas mães algumas situações muito engraçadas, que eu achava que era situação de fraqueza. Ô mãe, por que você tá ajudando fulano? Não precisa ajudar fulano, não. Não sei o que. Fulano não precisa. Fulano vai acabar te atrapalhando. Fulano vai acabar fazendo alguma coisa contra você. Aí, menino, você não sabe de nada, não. A gente tem que ajudar os outros, porque a gente recebe ajuda também. Todo mundo ajuda, todo mundo. Não, mas não faço não. Mas com o tempo a gente descobre. Quem somos nós, sem as outras pessoas, né? É engraçado que a minha mãe não sabe ler muito bem. Ela não deve ter possivelmente lido a Bíblia, mas ela sempre passava todos os ensinamentos do amar ao próximo, de praticar a gratidão comigo o tempo todo. Engraçado, né? Ô mãe, agora me fala uma coisa. Meu Deus do céu, por que você fez isso? Toda vez, pessoal, que eu falava assim, ah não mãe, eu tô doente, eu não quero ir pra aula hoje não, porque eu não tô passando bem não. Ô meu filho, você tá doente? Não tem problema não. A professora vai te ajudar. Na hora que você chegar lá, você vai melhorar rapidinho. Eu não podia faltar de aula. É só a culpa lá. Eu fiz faculdade, eu fiz curso técnico, eu trabalho onde que eu gosto. É culpa sua. Se não fosse você, e essa persistência sua de nunca desistir de mim, isso não tinha acontecido. Olha só pra você ver. Meu Deus, eu fico pensando assim, às vezes a gente fica muita coisa, ah não, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo e tudo mais. Mas, às vezes, pessoal, é impressionante o que acontece. Eu saía de casa, eu não queria, eu queria sair de casa, eu não queria escovar o dente. Você já escovou o dente? Eu já escovei. Pessoal, eu não sei se vocês já fizeram viagem de avião, mas o avião tem um scanner lá, onde ele pega os objetos. As mães, você mãe, me fala se é verdade ou se é mentira. Tem um scanner. Você lê seu filho assim, você sabe se ele tá falando mentira ou não se não tá falando mentira. Se você filho acha que sua mãe não sabe que você tá falando mentira, você tá sendo enganado porque ela sabe, só que ela deu uma de boba. Você pode ter certeza disso, pessoal, as coisas mais incríveis. Mãe, agora eu te faço uma pergunta. Se você teve uma vida tão dura, tão difícil, você não teve mãe, por que você tinha que ser uma mãe tão boa? Não dá pra entender como é que você conseguiu transmitir tanto amor, como é que você conseguiu transmitir tanto carinho, sem que você não teve isso. Você teve uma vida sofrida, sozinha, do interior pra vir pra cá. Como é que você consegue fazer tanta coisa? Hoje tá na modinha aí, você tem, ah não, tem o Homem de Ferro, tem o Capitão América, tem não sei o que, tem o Homem-Aranha, tudo mais. Esses personagens fictícios que tem poderes, mas eu vou falar pra vocês. Se você é mãe, você sabe do que eu tô falando. pessoal, a mãe, ela tem um poder de transformação e tem uma autoridade sobre a vida do filho que não é brincadeira. Eu conheci grandes mulheres na minha vida, uma delas foi a Angela, uma das mães mais fantásticas e mais sensacionais do mundo. Eu posso garantir pra vocês que essa mulher tem poder. Independente da dificuldade, independente do que acontecesse na vida dela, de mais difícil, que as pessoas poderiam chorar, poderiam ficar estarecidas, poderiam ficar fracas, essa mãe ia lá e lutava e resolvia. Sozinha. Sozinha. Eu vou falar pra você uma coisa muito séria. Foram poucas vezes que eu vi uma mulher ser tão forte igual essa mulher. Então, Angela, parabéns pra você. Pois você é uma mulher sensacional. Ninguém nessa terra pode falar que existe uma mãe que seja menos dedicada que você. Mas voltando às minhas mães, a dona Juscelina e a dona Nilza, eu vou falar pra vocês uma coisa muito séria, pessoal. Eu nunca vi pessoas tão boas igual essas duas mulheres. Ah, Márcio, mas você fica aí gravando vídeo pessoal de graça. O que você tá ganhando com isso? Pois é, pessoal. O que eu tô ganhando com isso? Você sabe quem que eu ganho com isso? Eu conheço vocês, eu posso conversar com vocês, eu posso compartilhar com vocês. E a primeira pessoa que eu vi gravando esse tipo de vídeo, que era o seu Eder lá, que é uma pessoa muito bacana, o que ele tava ganhando com isso? Nós temos o erro, pessoal, às vezes, de ajudar as pessoas só se a gente vai ganhar alguma coisa em troca, se você vai ter algum retorno ali. Mas não, isso tá errado. Você tem que ajudar porque as pessoas só conseguem fazer uma realidade melhor se uma pessoa não pensa só nela mesmo. A Bíblia já fala, ajuda o próximo, faça ao próximo aquilo que você quer pra você. E eu vou falar pra vocês, as minhas mães têm um poder muito especial. Se você tem esse poder, conte pra mim. Tudo que minha mãe plantava, qualquer uma das duas, pega. Eu não sei porquê. Vizinho vai lá e falava assim, eu vou dar essa plantinha aqui pra você, pra você cuidar dela pra mim. Pessoal, o trem no outro dia já tava dando broto, o trem já tava ficando bonito. Vocês já viram aí, pessoal, aqui no cantinho de casa aqui, o tanto de planta que eu tenho. Nenhuma das minhas mães cultivava frutífero em vaso, até questão de horta, não. Não cultivava. Mas assim, toda a base que eu tenho de plantar alguma coisa, a ideia de plantar alguma coisa, vieram delas. Elas adoram plantas. Às vezes o pessoal chegava assim, em casa, assim, via aquele tantão de plantas, e falava assim, meu Deus, mas que plantas lindas, não sei o quê. Já viu que falar aquele negócio assim, ah não, fulano entrou na minha casa, secou minha pimenteira, secou minha planta. Isso nunca aconteceu com elas. O amor delas era muito maior, muito mais vivo, muito mais bonito. Isso impede, isso reflete, isso é igual um espelho. E eu vou falar pra vocês, não é porque é minha mãe, não. Não é porque é minha mãe. Mas eu não conheço uma pessoa que fala mal da minha mãe. Gente, minha mãe é a pessoa mais boa que eu já vi na face da terra. Tem um limite assim, boa boa e boba. Ela tá assim, bem assim, próxima entre os dois ali. Mas eu quero te agradecer. Feliz dia das mães pra vocês, mães. Tudo de melhor. Vocês estão de parabéns, vocês são pessoas maravilhosas, pessoas diferenciadas nesse mundo. E sem vocês, nós não seríamos ninguém. Então, muito obrigado por tudo que vocês fazem por nós, por esse amor incondicional, por tudo de maravilhoso que vocês representam nesse mundo nosso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.